Oi pessoal, estamos aqui hoje no centro de Terezina, mais precisamente na famosa Rua Climatizada. É a única rua da capital do Piauí, onde mesmo os termômetros marcando 40 graus, o clima é extremamente refrescante. Neste quarto episódio, a gente quer saber qual a maior mentira sobre Terezina que você já ouviu por aí. A Rua Climatizada é realmente climatizada e o Troca Troca é um ponto turístico aqui da capital. Qual a maior mentira aí que você considera sobre Terezina? Que a Rua Climatizada é climatizada, que o Troca Troca é um ponto turístico ou que Terezina é a capital mais quente do Brasil? Eu acho que é sobre a Rua Climatizada. Realmente, porque como é calor, o pessoal chama a Rua Climatizada, mas literalmente não é climatizada. Não tem nada de climatizada, não tem nada de climatizada e pior, quando chove, alaga tudo, não tem nada de climatizada. Rapaz, de climatizada não tem climatizada, mas uma verdade eu digo que Terezina é a terra quente, mano. Terra quente para quem não tem pique é quente, mano, tá entendendo? Mas de climatizada não tem não, viu, né? Mentira. Qual dessas você acha que é a maior mentira sobre Terezina? Que a Rua Climatizada é climatizada, que o Troca Troca é um ponto turístico ou que Terezina é a cidade mais quente do Brasil? Eu acho que nenhuma das três é verdade. A Rua Climatizada não é climatizada, foi um dia. O Troca Troca não é um ponto turístico e existem cidades no país mais quentes que Terezina. Climatizada é climatizada. É uma grande mentira. Qual dessas você considera a maior mentira sobre Terezina? Que a Rua Climatizada é climatizada, que o Troca Troca é um ponto turístico ou que Terezina é a cidade mais quente do Brasil? Eu acho que é da Rua Climatizada. Você conhece mais alguma outra mentira além dessas aqui de Terezina? Acho que só essa mesmo. Esse foi o quarto episódio do A Gente Quer Saber. E você? Conhece alguma mentira maior do que essas contadas aqui sobre a capital? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Até a próxima!